Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e tô aqui mais uma vez com a ilustríssima presença do Vitor Paland. Opa, obrigado pelo convite, mais uma vez aí, mais um bate-papo legal pra gente trazer um conteúdo incrível aí pra galera. É, hoje a gente vai falar de um tema que tá em alta. Eu confesso que quando eu vi, eu pensei que fosse uma referência aos quadrinhos da Superman, porque falaram, pô Carlos, tô começando a investir em criptomoeda, criptomoeda ali, aqui eu falei, meu, criptomoeda já me remeteu a cripton, né? Porque tenho a criptonita, cripton que é o planeta do Car-El, do Jor-El, aí eu falei, mano, não tem nada a ver com Superman, aí eu fui pesquisar e é uma nova moeda digital que tá no mercado, né? E antes da gente entrar de vez nesse debate da questão da moeda digital em si, eu queria saber de você, qual a importância do investimento nos dias atuais? Não só em moeda digital, mas assim, o investimento de uma forma geral. É, investimento é o que faz as pessoas conseguirem. Três coisas, ou proteger o patrimônio, né? Pra isso muita gente usa ouro, usa, compra dólar, porque tem pouca flutuação, é mais seguro. Não valoriza tanto, mas você protege seu dinheiro. Muita gente também investe pra multiplicar o patrimônio. Então é importantíssimo se você quer, por exemplo, imagina se tivesse colocado dinheiro na Magazine Luiza lá em 2007, 2008. Hoje ia valer muitas vezes mais. Então daria pra ter ficado milionário colocando pouco dinheiro se tivesse acertado na Magazine Luiza, por exemplo. Mas não só isso. Meu primeiro investimento em 2013 foi na OGX, como é o nome do cara? O pai do Thor? Aiki Batista. Aiki Batista, isso. Caraca! É, eu investi na OGX, ele tava voando e eu perdi. Perdi todo o dinheiro, né? Que a OGX veio a falir e tal, ficou feio. Mas a outra empresa que eu coloquei dinheiro foi o Itaú. E o Itaú, ao longo de todos esses anos, ele rendeu muito, valorizou muito. Então foi um acerto que eu tive aí na Bolsa. E também, outro ponto é, então, proteger patrimônio, multiplicar o patrimônio e também ganhar dividendos. Que é ótimo pra quem, por exemplo, tá querendo aposentar e falar assim, vou colocar essa grana na Bolsa porque eu sei que eu vou tirar de dividendos mil reais por mês, ou dois mil reais por mês, né? É pago trimestralmente, mas se você dividir vai dar uma boa grana por mês e tal, beleza. Então, investimentos é isso. Proteger patrimônio, multiplicar patrimônio ou então focar em ganhar dividendos, né? Ganhar dinheiro sem trabalhar. E assim, ainda fugindo um pouquinho dessa questão das moedas digitais que a gente vai aprofundar, tem algum ramo específico de investimento que você olha e pensa, pô, aqui vale a pena ir, não, aqui não vale? Eu acho que vai depender muito do perfil da pessoa. É muito difícil, por exemplo, você chegar pra uma pessoa conservadora e falar de um perfil de investimento, às vezes, que flutua muito. Ela vai ficar sempre com medo, mais agressivo. Mas o fundo de investimento costuma ser legal. Por que que é um fundo? Você vai lá, você coloca uma grana num fundo e os especialistas, teoricamente, vão fazer o melhor com o seu dinheiro. Então, eles vão alocar o dinheiro, vão colocar em outros e você vai recebendo a valorização do fundo de investimentos. Então, eu acho que é um bom caminho, eu acho interessante. É também sempre um ótimo investimento colocar na bolsa, nas empresas maiores. Então, você pega Itaú, Bradesco, bancos em geral, né? Que na pandemia ganhou dinheiro pra caramba, então tá sempre crescendo o banco. Quando o banco não ganha muito dinheiro, né? Quando não ganha. Então, o banco é sempre muito certeiro. Ou então, empresas como Petrobras também, que apesar de ficar meio ali também é difícil vir a falir. E Ambev, que é a maior empresa de bebidas no mundo. Então, é uma empresa que você sabe que tá sustentável ali. Então, esse tipo de empresa sempre compensa, Magazine Luiza e tal. E também, criptomoedas, hoje em dia, eu vejo como um caminho bem legal pra quem quer variar um pouco. A gente vai até falar um pouco mais especificamente, mas eu acho também que é um caminho bem interessante. Eu mesmo já investi em cripto e tive bons resultados, foi legal. Essa onda de moedas digitais tá em alta há uns 4 anos, né? Todo mundo fala de pelo menos alguma moeda que surge no mercado. Eu lembro quando a Bitcoin bombou, né? Não faz muito tempo, né? É, quando ela explodiu, assim que o pessoal deu mais atenção, não faz tanto tempo, não. Há uns 3, 4 anos, né? Faz isso aí. Nossa, eu tava vendo um episódio de The Big Bang Theory e mostra o episódio quando a Bitcoin bombe e tal e eles tinham minerado umas moedas. Eles mineraram. E eles excluíram o Sheldon, né? E o Sheldon ficou pé da vida. E o que ele fez? Ele colocou todo o arquivo da criptomoeda num pendrive pra fazer um trocadilho de o dinheiro está sempre no seu bolso, né? Que era o chaveiro do Leonard. Só que o Leonard perde o chaveiro há anos. Então eles deixam de ficar milionários, né? E já indo nessa onda de ficar milionários, né? No caso da Bitcoin, mas acho que o que aconteceu com a Bitcoin a gente pode até colocar como um caso à parte, né? Não uma generalização de que toda moeda digital vai me render milhões. Você acha que é possível ganhar dinheiro só com moedas digitais? Ah, com certeza. Hoje a moeda digital está dando muito dinheiro pra trade, principalmente. Porque flutua muito. Então uma criptomoeda, ela cai 40% num dia, no outro dia ela sobe mais 20%. Então você comprou na baixa, você já ganhou 20% de um dia pro outro. Se você colocou 100 mil, você... Num dia pro outro ganhou 20 mil reais, 20 mil dólares. Então, assim, a variação é muito louca. Então você precisa ter um pouco de paciência, assim, de coragem também, porque como flutua muito, pode ser que você coloque agora e amanhã esteja aqui 10% valendo menos, 15%. Mas depois sobe 30%. A gente tem um caso muito interessante que foi quando o Elon Musk colocou Bitcoin no Twitter dele, né? Só isso, Bitcoin. Não escreveu mais nada. O Bitcoin disparou. Acho que uns 30, 40%, assim, do nada, velho. Porque ele colocou isso na view. Então é muito louco. Aí Bitcoin cai, Bitcoin sobe. Então dá pra você ganhar muito fazendo esse trade. Mas também se você analisar o longo prazo, desde que o Bitcoin nasceu, mas não só ela. Outras também, Ethereum e tal. Você vai ver que elas tendem uma tendência de valorização com o tempo. Então, até pensando em hold mesmo, de você comprar, espera aqui, 5, 10, 15, 20 anos, eu acho também que é uma boa estratégia. Aí um pouco nebulosa, né? Porque ela não tem... Ela é descentralizada, não tem fiscalização, não tem nada. É dar um pouco de medinho, né? Mas, assim, eu acho que ela é sustentável. Eu acho que cada vez mais as empresas vão começar a aceitar Bitcoin. Eu confesso, eu tenho muita atração por esse negócio de investimento. Eu acho muito chique alguém falar assim, pô, eu invisto, né? O cara sabe. E ainda mais com moeda digital. Ainda que tem muito amigo meu, né? Que tá arriscando. Um amigo meu até esses dias ganhou 40 reais. E, tipo, ele nunca tinha investido na vida. Ele falou, vou ver qual que é dessa criptomoeda. Acho que ele investiu, ele colocou, sei lá, 40 e tirou 80, né? Não teve 80 reais de lucro, ele teve 40, mas, pô, ele dobrou o dinheiro dele, né? Pois é, imagina se fosse 40 mil. Pois é. E aí, ô Vitor, você usou duas palavras que, né? Eu, como leigo no assunto de investimento, achei interessante. Você disse trade e holding, né? Tá. Explicando para os leigos, o que seriam essas definições? Beleza. A trade é você comprar na baixa pra vender na alta, né? É basicamente esse jogo de vou comprar brato e vender caro. Existem diversas variações de trade. Existe, por exemplo, o day trade. O day trade, o cara, ele faz variações... Ele compra e vende em variações pequenas, mas dentro de um dia. Então, imagina, você coloca 50 mil, né? Aí o negócio valorizou 5%. Então, você ganhou aí 2.500. Aí você já vende. Aí você pega e coloca em outra que você vê que caiu um pouquinho. Aí você ganha mais 10%. E assim você fica fazendo esse day trade, né? Ele é de maior risco que tem. Saiu até uma pesquisa que day traders, mais de 90% tem prejuízo. São ali menos de 10% que conseguem ter lucro de maneira sustentável. Então, a maioria perde dinheiro mesmo. Não é tão fácil assim. Então, day trade é muito arriscado. Mas tem, por exemplo, o swing trade. Se em trade você compra hoje e você vende na quarta, você vende na quinta, você vende na sexta, você espera uns 3 dias, 4 dias. Não tem muita essa pressão. Só que você tem o objetivo de comprar mais baixo e vender mais caro. Esse é um trade um pouco menos arriscado. Então, é basicamente isso. É você olhar o mercado e falar, putz, o Bitcoin desvalorizou 30%. Em vez de você ficar triste, você vai lá e compra mais. Aí quando o Bitcoin sobe e fica mais caro do que o quanto você comprou, você vai lá e vende. E aí, se você faz isso com bastante dinheiro, quanto mais dinheiro você faz, mais você ganha. Porque assim, 20%, beleza. 20% de 10 mil é 2 mil. Sim. Ok, é uma ganinha legal. Mas se for 20% de 1 milhão, são 200 mil reais. Então, assim, quanto mais você investe, mais o percentual em valores absolutos é mais alto. Entendi. Entendeu? Então, é assim, por isso que falam que mais dinheiro, né? Porque se tá rico, você fica mais rico. Porque você fica brincando assim e as suas brincadeiras geram milhões. E também pode perder milhões, mas se você tem o dedo bom, você ganha. E hold é você comprar sem pensar nas variações de curto prazo. Então, é você comprar hoje e você não se importa. Se você tá comprando por 58 mil dólares, por 60 mil dólares, por 55 mil dólares, você não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque você tá pensando que daqui 5 anos vai estar valendo 100 mil, 200 mil. Então, pra você, 1 mil, 2 mil não faz diferença pensando no longo prazo. Então, hold é mais isso. Aí, hold, você não fica, quando você é holder, você não fica olhando a variação. Ó, caiu 10%, ó, subiu 15%. Pra você, tanto faz. Você tá pensando no quanto valorizou nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, no último 1 ano. Então, esse é o objetivo. Aí, tem gente que gosta mais de trade, que sente adrenalina, né? Mas aí você tem que ser muito corajoso também. Porque, do mesmo jeito que sobe 20%, pode cair 20%. Aí, você fica naquela. Eu vendo agora e assumo o prejuízo que eu tive. E, pelo menos, eu pego esse dinheiro pra investir de novo em outra coisa. Ou eu seguro esse dinheiro nessa ação, com a expectativa de que ela vai subir mais. Mas ela pode descer e eu ainda perder mais dinheiro. Então, trader, você vive com esses dilemas. Aí, você precisa ter muito sangue frio mesmo e um estômago de aço pra conseguir aguentar essas flutuações que nem sempre são positivas, né? Cara, é tipo um jogo de videogame, só que com dinheiro. Com dinheiro, na vida real, exato. E assim, Vitor, né? Pelo que eu já conversei com você em outras ocasiões, né? A gente convive junto há quase 2 anos. Eu sei que você é um cara que investe e tal. E quais dicas você daria pra quem tá começando a investir em moedas digital? A dica que eu dou é não se iludir com variações muito grandes. Por exemplo, recentemente, a Dogecoin, ela teve uma subida enorme, enorme. E tem muita gente que ficou rico com a Dogecoin. Milionário. Subiu pra caramba. Aí, beleza. Aí você vai lá e olha uma outra moeda que ainda não é famosa e fala assim, nossa, ela custa 10 centavos. Eu vou comprar muito dela. Porque um dia, se ela chegar a 1 real, significa que ela valorizou 10 vezes. Só que pode ser que essa moeda que você comprou não seja uma moeda sustentável. E ela vai lá e morra, perca. Então aí você vai ficar pensando na variação que ela vai dar, mas às vezes não vai dar. Então, se tá começando, eu recomendo ir pelas moedas mais populares, mais sólidas, né? Bitcoin mesmo, que é a mais famosa, né? Aí tem a Ethereum, tem mais uma série de outras moedas aí que a pessoa pode estar olhando. Ela pode até estar vendo o que eu recomendo. Da pessoa olhar o ranking de cap market, né? Que é o quanto a empresa, a moeda, ela tem de valor investido. Então, Bitcoin tem bilhões em valor investido. Aí você vai ver pra segunda colocada, mais uns bi, terceira, mais uns bi. Então, essas que tem mais gente investindo, são teoricamente as mais sólidas. Então, começa com elas, vai comprando elas, vai brincando. Aí sim, você quer arriscar? Aí você vai pra uma que é um pouquinho mais instável, tudo, pra você arriscar. Mas comece pelo básico, entendeu? Às vezes, né? Eu tenho a impressão de... Até de amigos, né? Que estão começando a investir agora. Eles falam como se fossem especialistas, né? Aí, assim, né? Tipo, não que eu não leve eles a sério. Eu acho interessante, né? É um campo que eu acho muito legal. Acho que dá pra explorar bem. Sim. Já li relatos de pessoas que vivem disso, né? De investimentos e... Cara, deve ser muito louco, né? Você... Claro que você precisa ter uma bala, né? Pra investir, mas... Sim. Você não tem que trabalhar, você ficar preocupado com seus investimentos. Acho que é uma dor de cabeça até menor do que você pegar transporte público, aquela rotina... Ah, das nove às quatro da tarde. Não tem atendimento ao cliente. É, então, tipo... Acho muito legal. Só que eu vejo a gente falando como se fosse uma coisa muito fácil, mas eu, pelo menos, não vejo se é bem assim ou eu tô enganado. Assim, é fácil. É fácil. Só que a chance de erro também, se não souber que tá fazendo, é alta. Então, ao mesmo tempo que é fácil que você tá no seu computadorzinho e você tá fazendo, se você começar a errar, você vai perdendo dinheiro. Você vai, às vezes, tendo que vender, por exemplo, o que eu vejo. Alguns investidores que colocam todo o dinheiro lá. Aí, a pessoa tem que vender, às vezes, uma ação que tá embaixo, uma moeda que tá embaixo, porque ela precisa de dinheiro pra pagar as contas. Então, ela teve um prejú. Porque você só tem prejú com investimento quando você vende. Não é verdade? Se você colocou 100 mil, desvalorizou 20%, você, teoricamente, perdeu 20 mil. Só que, se você não vendeu, ela pode ainda valorizar e você ganhar, né? Então, você só perde quando vende. Então, os investidores que eu vejo que tem mais, assim, sucesso são aqueles que colocam uma grana pra investir que eles não precisam. Que eles, de fato, não precisam. Então, por exemplo, o cara coloca Bitcoin pensando em fazer um trade. Aí, o cara fala assim, putz, Bitcoin caiu 30%, e eu quero comprar, porque aí eu vou ganhar na variação. Só que aí o Bitcoin cai mais. Cai 40%, cai 50%, derrete. Só que o cara, ele não precisa daquele dinheiro. Então, ele fala, ah, suave, vai ficar lá. E o dia que subir, eu vendo. Então, depois de 4, 5, 6 meses, a moeda volta a subir e ele tem o lucro. Aí, ele fala, beleza, agora eu vou vender. Então, ele teve essa tranquilidade. Agora, muito investidor, não. Muito investidor, ele precisa do dinheiro. Ele fala, puta, desvalorizou e eu preciso do dinheiro. Então, eu vou ter que vender na baixa. Aí que tem prejuízo. Então, eu acho que vai muito disso. Do quanto você tem de grana. Porque também não adianta. É o que você falou. Precisa de bala na agulha. Porque você tem lá 20 mil para investir. Aí, o negócio valorizou 10%. Você ganhou 2 mil. Beleza, uma grana legal, mas não vai te deixar rico. Entendeu? É um risco, às vezes, que você tem. Para você ganhar 2, 3, 4 mil. Mas que não vai resolver muito a sua vida. Agora, se você realmente coloca 500 pau, 1 milhão. Aí, 20% vira 200 mil. Vira uma baita de uma grana. Nossa. É, entendeu? Então, aí você coloca 500 pau e dobra. Seu 500 mil virou 1 milhão. Entendeu? Agora, você colocar 100 reais e virar 200, não adianta nada. Apesar da variação ser a mesma. Sim, sim. Entendeu? É um jogo bem mais lento, né? É um jogo mais lento. Então, você tem que pensar assim. Beleza, eu tenho pouco dinheiro, eu vou fazer hold. Então, eu vou comprar no Bitcoin todo mês, pensando que um dia vai valer bastante. Mas, se você tem mais dinheiro, você pode fazer trade e ter a tranquilidade. Que se desvalorizou, é só você fazer hold e segurar. Para um dia subir e você vender. Então, mas dá para viver de investimento, sim, tranquilo. Viver de criptomoeda, tranquilo. Ainda mais porque a variação é muito louca. É muito mais até do que na bolsa, né? E também, cripto. Tem muitas estratégias também que você não precisa ficar pagando imposto de renda igual na bolsa. Entendi. Porque a bolsa é no banco, é na corretora. A corretora manda para o Banco Central. Então, tem toda uma fiscalização. Agora, a cripto, você consegue, por exemplo, deixar na empresa financeira lá. Que faz o exchange. Deixar na exchange. Então, lá você compra, você vende. Ela continua na exchange, ela não vai para a sua conta. Então, aí que você consegue também ter muito mais... Rodar muito mais e sem ter problemas também tributários. É, essa parte da burocracia da criptomoeda, tipo, deixa com a gente que a gente resolve. É muito interessante, né? E já vou aproveitar até o gancho que você falou da criptomoeda. E como você enxerga a expansão da criptomoeda no mercado? Eu... Então, é muito engraçado. Porque, assim, a criptomoeda, ela existe. Só que, ao mesmo tempo, ela não existe, né? Se for ver. Porque ela é uma moeda digital. Sim. Então, você tem ali um monte de moedas. Tem um monte de coisa que tem um valor de mercado, mas que você não consegue pegar. Não é palpável. E, ainda, o uso das criptomoedas é muito fraco. Você não consegue fazer compra com criptomoedas. Você não consegue, né? É muito difícil. São poucas lojas, poucas empresas que aceitam cripto. Então, o que eu vejo ainda é que é um dinheiro meio que sem... Ainda sem uma utilidade. Ainda sem um valor real de mercado. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é um negócio que tende a expandir, tende a crescer, eu ainda fico meio receoso em relação a isso. A não ter uma real utilidade. Parece, às vezes, que você compra e vende, só que você compra e vende ali, mas tá comprando e vendendo nada, né? Sim, sim. Quase como uma pirâmide, assim. Mas eu acho que se mantiver a popularidade, se cada vez mais abraçarem a causa, é que depende muito dos países, né? Por isso que não cresce também. Porque que país que vai querer descentralizar, assim? Que vai querer assumir um bitcoin, assumir uma outra cripto, né? E perder o controle da nota em papel e perder o controle do restante. Porque é muito fácil, cripto. Eu consigo te mandar um bitcoin, uma fração de bitcoin, pra alguém lá no Vietnã em questão de segundos, tipo um pix, né? Então, imagina, não tem que passar por banco, não tem que passar por nada. É muito complicado de controlarem. Então, acho que é mais esse um dos entraves, assim. É, eu vi uma pesquisa, certa vez, né? Que o ser humano, ele sente muito mais receio em gastar dinheiro em nota do que pelo cartão. Então, por isso que as compras no cartão de crédito, às vezes, estouram. O débito também, mas o dinheiro não. Se você... Tem gente que fala assim, pô, se você vai comprar uma coisa no débito por 50 reais, você pensa, pô, só 50 reais, né? Tudo bem. Mas você tá com a nota de 50 reais, putz, mas será que vale 50 reais? Sim. E, assim, esse surgimento do pix, cara, eu achei muito estranho. Porque, primeiro, o banco apoia. Tudo que o banco apoia, eu já fico meio em coisa atrás. É, mas você acha que essa inovação do pix nos bancos, você acha que é até pra tentar combater essa questão dessas moedas digitais? Eu acho que o pix, na verdade, ele vem mais pra combater a sonegação, sonegação fiscal. Porque, cada vez... Não é vantajoso também pro governo as pessoas usarem dinheiro. Porque eles não têm como rastrear o dinheiro, né? Então, se, por exemplo, eu recebesse agora meio milhão de reais em cash, eu poderia viver isso o resto da minha vida. Poderia pagar a conta no mercado com dinheiro, poderia fazer tudo com dinheiro. Não comprar patrimônio, né? Não comprar carro, não comprar casa. Mas comprar televisão, comprar tudo no dinheiro. E o governo não ia conseguir rastrear, não ia conseguir saber. Agora, se o dinheiro vai pro banco, aí o banco vai lá e avisa o Banco Central. Ó, esse cara aqui, ele recebeu meio milhão. De onde que veio esse meio milhão? Então, agora, pix, se popularizar, imagina. Você vai na feira, você paga com dinheiro, né? Hoje em dia. Aí, o feirante, ele pode, opa, afanar o dinheiro e não declarar. Agora, se for pix, você pagar o feirante com pix, vai cair numa conta. Ele vai ter que dar um jeito de declarar aquele dinheiro. Então, aí, o governo vai começar a tributar muito mais gente. Então, o pix, ele é meio, né? É meio do mal ali. Porque se popularizar muito como eles querem, todo mundo usar pix, 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 não vai mais ter dinheiro, né? E eu acho que até, tipo, pro tempo de surgimento do pix, o pix tá até em alta, né? Ele surgiu quando? No segundo semestre de 2020? Foi, acho que em novembro. Novembro, né? Pô, e a gente tá em maio e, cara, tem um lugar perto de casa que não aceita nem mais dinheiro. Era só no pix. É, e... Pô, tô sem dinheiro. Ah, não, eu faço pix. E até as classes mais baixas, que são as mais resistentes à coisa tecnológica, né? Que não tem muito costume, assim, também tão abraçando bem a ideia. É, e quem sabe, né? Um dia, as pessoas não pensem até em investir, né? Em moedas digitais, né? É. E, assim, agora, Vitor, eu vou te fazer uma pergunta que daqui, sei lá, daqui a cinco anos, né? Se nós estivermos presentes aqui no mundo, a gente pode ver isso e falar assim, pô, acertei ou errei. É uma previsão, né? Tá. Eu, particularmente, não... Quando alguém me pergunta uma previsão, né? Eu não gosto de responder porque eu acho que é muito achismo, né? Sim. Mas é porque eu sou careta também. Mas eu acho que como você é um cara mais despojado que eu, acho que eu posso te perguntar tranquilamente sobre uma previsão. Você acredita que a criptomoeda pode valer tanto quanto uma Bitcoin em algum dia? As outras cripto? Você disse? Todas, assim? Assim, alguma em específico. Você pensa que um dia pode chegar a popularidade, um dia o Elon Musk vai twittar o nome dessa cripto. Você acha que algum dia essas novas criptos podem combater Bitcoin? Entendi. Olha, é uma pergunta bem legal. Eu acho que nenhuma vai chegar no nível da Bitcoin. Porque Bitcoin, eu vejo que ela é meio tipo Gillette, né? Você não fala lâmina de barbear, você fala, né? Então, quando você chega em algum grupinho assim, se não é um grupinho muito técnico de cripto, você fala, você tem Bitcoin? Não vai perguntar, você tem criptomoeda? Qual cripto que você tem? É sempre Bitcoin, né? Então, eu acho que Bitcoin, ela traz essa segurança, essa vanguarda. Então, eu acho que vai ter outras criptos que elas vão ser mais populares por nicho. Porque tem muito isso, né? Essa criptomoeda, ela nasceu pra isso. Essa criptomoeda é focada nisso. Essa criptomoeda é pra isso. Mas eu acho que do nível do Bitcoin, não vai ter. É que o problema que o Bitcoin vai enfrentar, que vai ser muito legal, é que ele tem um teto de mineração, né? Ele tem um limite. Ele não é infinito. Então, quando chegarem nesse teto, a gente vai ver o que vai acontecer. Porque vai valorizar muito mais? Porque aí não vai ter novas criptos. Todas as criptomoedas do mundo vão estar girando entre as pessoas. Logo, a tendência é que se torne mais escasso e comece a valer mais. Mas vai valer quanto, né? Aí estão falando, será que vai chegar em 200 mil dólares uma criptomoeda? Seria muito louco, né? Então, assim, é muito complicado. É muito... Ou será que algum dia as pessoas vão ver que cripto não tem usabilidade, não tem aplicação prática e vai desvalorizar. Mas a minha previsão é que não vai ter nenhuma outra cripto tão grande, tão estável, tão sólida quanto o Bitcoin dos próximos anos. Eu vou falar uma opinião que eu tenho, né? Não só em questão à moeda digital, mas em questão a tudo na vida. Eu sempre fujo da popularidade. É que, assim, pelo menos eu penso, pô, você está todo mundo investindo em criptomoeda? Será que não é um risco maior eu investir na criptomoeda que está em alta do que, sei lá, numa Bitcoin que até semanas atrás o valor da Bitcoin caiu de novo, né? Caiu. Deu uma boa despencada, uns 20, não foi uma coisa assim? Foi, é, foi 30%, acho que até 40%. E às vezes eu penso, cara, será que não é melhor ir contra a mão? Você acha que o meu pensamento é muito equivocado ou tem um pouquinho de razão nisso? Eu acho que tem razão. Existem outras criptos. É que a população já olha muito para o Bitcoin, né? Então, assim, como o pessoal olha muito, deixa de olhar as outras. Mas, por exemplo, a Dogecoin, ela teve um crescimento enorme, enorme. Assim, se você tivesse colocado poucos milhares de reais, também daria para ficar milionário com ela. Mas, assim, quem vai querer correr o risco de tentar fuçar essas criptos, entendeu? Até achar uma que tem um potencial enorme de valorização. Então, acho que quando as pessoas pensam no risco de investir em outra moeda que não seja tão grande quanto o Ethereum, quanto o Bitcoin, quanto as outras que estão à disposição, elas acabam ficando com mais receio. Entendi. Então, acho que é mais isso. É aquela questão, né? Que a gente estava falando, a questão da bala na agulha, né? É tipo, você olhar para o mercado de ações também, assim, né? As que tem mais, que mais rodam, assim, a ação é Petrobras, Itaú, Bradesco, Magazine Luiza, Ambev, são as de sempre, né? Aí você vai, sei lá, Cielo também tinha um bom volume e tal. Mas, poucas pessoas que vão arriscar uma Centauro, que teve um IPO ano passado, né? Ou a LocalWeb, que é uma empresa nova também na bolsa. Porque você fica com mais receio, né? Então, tem sempre os aventurados, mas são menos. O pessoal que costuma ficar mais ali na bolha mesmo, né? Olha, por motivos passionais, eu investiria fácil na Ambev. Por motivos óbvios, né? A gente tem que cuidar daquilo que a gente ama. E você acha que as criptos, elas vão um dia invadir, assim, o mundo? Você acha que você vai chegar num lugar e vai falar assim, ah, vou pagar em Bitcoin. Você acha que vai ser popular assim? Eu penso que sim. Você acha que vai? Porque, ó, sei lá, a gente tá em 2021, né? Ano passado surgiu a febre do cashback, né? Uhum, verdade. Só que se você me falasse em 2015, Carlos, se você gastar 2 mil reais num computador, você vai receber 200 de volta? Eu ia rir da sua cara. Eu ia falar, duvido. E se 2017 você me dissesse que o banco colocaria uma plataforma de transferência de dinheiro pra todos os bancos existentes que eu não pagaria nenhuma taxa, eu também ia dar risada. Sim. Então, eu não sou cético a esse ponto da revolução tecnológica. Uhum. Eu ainda acredito que o mundo será dominado por robôs também. É, certo. Meio exterminador do futuro ali. É, por isso que eu trato muito bem a... Eu tenho uma Alexa, né? Trato muito bem minha Alexa, meu computador, videogame. Traficarei com dó de você. É, tipo, ó, daqui uns 30, 40 anos, quando vocês criarem a revolução, lembra que eu sempre apoiei vocês, né? Eu me matei. Ô, Vitor, eu também queria saber, né? A gente já tá chegando no fim da nossa conversa, mas quais são as vantagens em investir em moeda digital? As vantagens... Bom, uma das vantagens é que a gente ainda tá pegando o começo. Então, apesar de, né? Todo mundo fala, né? Putz, se já se comprar do Bitcoin lá atrás, você ia pagar um dólar e hoje tá valendo, né? X mil dólares. Então, você ia tá ricaço, né? Multimilionário. Mas a gente não tem como saber, né? É muito difícil, assim, falar essas coisas do passado. Mas o momento que a gente tá ainda não é de solidez das criptos. Então, se você investir agora, você ainda vai tá pegando o início das criptomoedas. Portanto, ainda... O Bitcoin nem bateu 100k dólar ainda, né? Que é o momento que todo mundo mais aguarda. Então, dá pra pré-investir ainda pensando no médio e longo prazo e pensando que elas vão valorizar muito mais. Acho que esse é um ponto. Aproveitar o timing. Outro ponto de investir nas criptos, eu acho que é justamente a questão da facilidade de movimentação, né? Porque você vai lá, você tem uma conta sua numa exchange, né? Eu gosto da Binance. A Binance, ela é a mais segura, assim, que eu vejo. Claro que o mais seguro mesmo é você pegar sua cripto e colocar numa pendrive. Uma pendrive específica, né? Tem umas mais parrudas, assim, mais... Claro, se você perder, fodeu, né? Não colocar no chaveiro, né? Não colocar no chaveiro. Coloca em algum lugar muito escondido. Mas é a forma mais segura. Mas a segunda forma mais segura é uma exchange. Aí, exchange, você vai lá, você compra, por exemplo, Bitcoin. Aí, Bitcoin tá indo meio mal. Aí, você vende e compra uma outra moeda digital. Aí, você viu que tá tudo ruim, você vende e deixa o dólar parado lá. Aí, você deixa o dólar parado lá, aí você pode comprar outra cripto ou você pode transferir esse dinheiro pra sua conta. Então, você consegue também brincar muito fácil, fazer essas estrangulações muito fácil e sem precisar pagar imposto, né? Sem precisar declarar tal. Então, você também tem uma liberdade muito maior. Você vai pagar imposto quando ela vier pra sua conta física, né? Outro ponto também que tem das criptos, que as pessoas têm que aproveitar essa vantagem, é que elas também, elas permitem muito essa liberdade, né? Elas têm uma... Esse que é o mote delas, né? Trazer uma liberdade pras pessoas, uma liberdade financeira, uma descentralização do governo. Então, tem questão de inflação, né? O dinheiro vai valendo menos. Então, o real hoje vale menos do que valia. Então, assim, a criptomoeda não. É uma forma de você proteger também seu patrimônio. Claro que é, assim, um pouquinho mais arriscado, né? Você fica meio com medo, assim. Pô, vou transformar meu suado dinheiro num negócio que eu não consigo nem tocar. Sim. Mas, a gente tem que vencer isso também. Porque, crendo ou não, isso é um paradigma que vem da nossa sociedade, né? É um ceticismo, né? É um ceticismo. Não sei se nossos filhos, mas nossos netos vão rindo na nossa cara, né? Falaram, nossa, vocês gostavam do papel, né? Sim. Então... Só um comentário. Eu vi esses dias um post em alguma rede social, agora eu não lembro, que você já parou pra pensar que daqui, talvez, a 30 anos, as pessoas vão olhar pra gente idosa e falar assim, nossa, tatuagem, que coisa de gente velha. Não vou... Por que que o cara faz isso? Coisa de velho, né? Pode ser, é verdade. E, assim, depois, né, desse panorama positivo e tal, eu tô quase, né, depois do nosso podcast, já abri o computador e falo, pô, vou investir em alguma criptomoeda. Sim. Existe alguma desvantagem? Desvantagem? Deixa eu ver. Hoje em dia você consegue investir em uma cripto até pelo cartão de crédito. Você consegue comprar uma cripto pelo cartão de crédito até. Então, assim, desvantagem que eu vejo, eu acho que é a flutuação, pode ser uma vantagem se você for trader, mas também é uma desvantagem se você partir do ponto de vista que você olha lá, você colocou, você suou, suou e levantou 10 mil reais. Aí você colocou seus suados 10 mil reais lá. Aí você abre e no dia seguinte tá 6 mil. Nossa. Entendeu? Mas aí você fala, puta merda. Aí depois no outro dia tá 5. Aí você fala, o que eu fui fazer? Aí no outro dia tá 7 e meio. Então, assim, é um negócio muito maluco, né, no geral. Então, eu acho que essa é uma desvantagem ainda. Não é um negócio que você tem uma solidez, assim, que você tem uma calma. O negócio, ele deixa rico, deixa pobre, todo momento, é todo instante, né? Então tem que ter um estômago, assim, de aço, estômago preparado. Outra desvantagem que eu vejo é que ela ainda não tem uma aplicação. Ela é um investimento que, na verdade, você não tá fazendo nada, assim. Porque, por exemplo, se a gente for pensar numa bolsa, quando você compra uma ação da Ambev, você tá ajudando a Ambev a investir na indústria, tá ajudando a Ambev a contratar funcionários. O dinheiro que você tá colocando no mercado, ele é usado no mercado pra te trazer benefícios. Tem gente de esquerda que não concorda muito com isso. Mas é basicamente essa a ideia, né? Então, cripto não. Cripto você comprou, mas você não tá gerando nada pro mercado, né? É, tipo, investimento sem fundo. Exato, investimento sem muito, né? Então é isso que muita gente ainda fala. Até tem gente que é mais duro e fala, né? Isso é uma pirâmide, né? Porque você ganha na variação da moeda que não serve pra nada. E tem gente que tá perdendo porque a pessoa que vendeu mais baixo teve o preju pra você ter o lucro e tal. Então tem gente ainda que é meio cético em relação a isso. Portanto, eu acho que essa é uma desvantagem. Você tá comprando uma moeda que não dá pra você comprar nada com ela. Sim. Né? Então é basicamente isso. Talvez é mais uma questão de aspiração. No futuro, tomara que eu consiga comprar alguma coisa com a minha moeda. Então eu acho que é mais uma questão ainda de... De arriscar, assim, um pouquinho. Sim. Tem gente que, né? Tem gente que é muito dividida ainda, né? Tem gente que defende com incidência e fala que essa é a revolução. Essa é a forma das pessoas dominarem o dinheiro, né? Controlar o dinheiro e sair da mão do Estado meio anarquista, né? E tem um lado que fala que isso daí, na verdade, é brincar com dinheiro porque é dinheiro que vira dinheiro, mas que não gera nenhum valor pro mundo. Então, não sei. Vai dar opinião de cada um, vai dar opinião de quem tá assistindo aí. Mas basicamente acho que é essa a desvantagem. É, eu acho que a questão da desvantagem que você falou, né? Do... Ah, hoje você investe 10 pau, amanhã tá 6 e tal. Mas aí o cara que tá vendo o nosso vídeo, ele vai pensar do holding, né? Que você explicou. Isso, exato. E ele vai encarar isso, não, tudo bem, é uma fase do jogo, né? Exatamente. A pessoa que tá investindo numa cripta tem que ter essa noção, assim, 100%. Por isso que eu até recomendo, não ficar olhando o preço diariamente, senão fica maluco. Vai ficar triste, né? Você tem que olhar daqui 3 meses. Daqui 3 meses evoluiu. Daqui 6 meses evoluiu, 1 ano. Aí sim, não olhar a variação diária. A variação diária só compensa pra quem é trader. É, é tipo a pessoa que tá tentando perder peso e fica olhando pra balança todo dia, né? Exato. Pô, amanhã eu tô 200 gramas mais pesados, né? Meu Deus do céu, eu tô engordando. É, eu tô fazendo dinheiro. Pois é, aí a pessoa às vezes, sei lá, ela tá retida ou às vezes ela não foi no banheiro fazer o número 2. Ou às vezes tá se pesando, né? Tipo, ontem se pesou 8 da manhã, hoje tá se pesando 1 da tarde depois de almoçar. Exatamente. Então, assim, não adianta. Você tem que olhar a variação no longo prazo. Não tem jeito. E, Vitor, depois dessa aula, né? Pra mim foi uma aula. Eu confesso que eu não conheço... Eu sabia o que era investimento, claro, né? Não vivo numa caverna. Ainda não. Mas eu aprendi demais e espero que também quem tá assistindo tenha aprendido. E, assim, você deu dica. A gente utilizou... A gente, no caso você, né? Utilizou termos técnicos e tal. E agora, vamos fazer um jogo de imaginação. Tá. Você tá começando hoje a investir em criptomoeda. Mas você tem todo o conhecimento que você tem. O que você não faria na hora de investir numa moeda digital? O que eu não faria? Bom, eu não iria nas moedas do hype, assim, de... Essa vai valorizar muito. Essa moeda que surgiu é a bola da vez. Não. Eu sou muito conservador, assim, de certa forma. Eu iria naquelas que tem maior valor de mercado investido. Eu começaria do ranking lá. Bitcoin primeiro, depois segundo, terceiro. Eu iria até a quinta posição, assim. Quinta, sexta, no máximo. Abaixo disso, o risco vai aumentando. Porque se tem menos dinheiro, quer dizer, tem menos pessoas lá. Então, o negócio, ele é menos sólido. Então, esse é um ponto. Tá começando. E aí, beleza. Ou então, se você quer brincar, você coloca 90% numa moeda sólida. E 10% pra você arriscar. Aí você brinca. Aí você pega umas moedas lá meio esquisitas. Os nomes são meio estranhos. Tem até umas que tem dois nomes. Acho que é... Tem uma que é X, Xen, Xen, Ibu. Alguma coisa assim e tal. E você vai lá e você brinca. Aí você perdeu, você ganhou. Você tem noção que você tá brincando, entendeu? Aí você faz um trading. Entende e tal. Então, esse é um ponto. Outro ponto. Eu não compraria moeda digital com o dinheiro que eu preciso. Seria um dinheiro que eu realmente ia deixar lá. Então, assim, que eu não precisasse de hipótese nenhuma. Eu teria, então, o meu dinheiro do dia a dia. Teria o meu dinheiro na CDI lá, no Nubank. Que é o dinheiro que eu posso precisar. E aí, sim, uma terceira que seria na moeda. Porque a pior coisa é você comprar a moeda e ter que vender na baixa. Porque você vai usar o dinheiro. Entendeu? Então, tá em baixa. Dane-se. Espera ficar em alta. Aí, aguarda que sempre vai. Sempre sobe. Então, esse é o segundo ponto que eu não cometeria esse erro de precisar do dinheiro. E o terceiro erro que eu não cometeria é em alguma exchange que seja fraca. Um exchange pouco confiável. Que o que tem de exchange que já roubou o dinheiro da galera é absurdo. Teve uma... Acho que foi uma chinesa, mano. O cara, ele roubou muito dinheiro. Acho que foi... Acho que chegou na casa do bilhão. Caraca. É, ele sumiu. E ninguém nunca mais achou. O cara foi embora com tudo. Então, é muito complicado. Então, eu iria para uma exchange realmente confiável. Eu gosto da Binance. E eu conheço muita gente que usa Binance. E aí, também, se você quiser também proteger mais... Por exemplo, você pega uma cripto e coloca num pendrive, num Razor, por exemplo. Aí, você compra um Razor. Não tem aqui no Brasil. Acho que você vai ter que pagar em dólar e tal. Mas isso compensa bastante para proteger a sua moeda. E é isso. Aí, eu usaria a exchange para ficar brincando lá. Transformar em dólar. Transformar em moeda. Brincar e tal. E é isso. Vitor, agora para a gente encerrar nosso bate-papo, né? Sabe aquele bate-bola, né? Eu te faço uma pergunta e você dá uma opção. Eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar aqui. Investimento em dinheiro. Poupança no banco ou moeda digital? Moeda digital. Com certeza. Poupança, eu prefiro ter dinheiro embaixo da cama. Eu perguntei porque eu já sabia a sua resposta. Porque poupança, meu. Nossa, ela consegue dar menos que a inflação. É um absurdo, né? Pior que poupança é o FGTS. FGTS é uma sacanagem. Porque o brasileiro não pode pegar o FGTS se não for para comprar uma casa, né? E acho que em outras condições muito específicas. Aposentadoria é o FGTS, não é? Aposentadoria? Aposentadoria você pode pegar também? É, e tem INSS, né? Na aposentadoria. INSS também, né? Mas o FGTS só consegue acessar em casos específicos. E a rentabilidade do FGTS é um absurdo. Se a empresa pagasse o FGTS na mão do trabalhador, ele conseguiria fazer muito mais utilidade com ele. Então, nada de poupança, não. Iria para as cripto. Ou então, se a pessoa tiver que acessar o dinheiro, né? Aí, CDI. É, eu vou mudar uns hábitos meus. Porque se você soubesse como eu administro o meu... Eu invisto o meu dinheiro, né? Eu não invisto. Eu acho que eu seria demitido por justa causa. Bom, pessoal. A gente fica com o nosso bate-papo por aqui, né? Eu espero que eles tenham gostado. Eu gostei muito, né? Show, também gostei bastante. Eu vou assistir depois com uma listinha para anotar. Sim. Foi uma aula, né? Aham. E assim, a primeira vez que eu comprei Bitcoin, eu comprei com um cartão de crédito. É, eu comprei o cartão de crédito e eu coloquei lá. Aí, eu deixei, 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 deixei. Aí, recentemente, a gente foi comprar uma academia, né? A nossa empresa comprou uma academia. Aí, eu usei o dinheiro do Bitcoin, que tinha triplicado. Caraca. Para comprar a academia. Então, ajudou bastante aí a fazer um novo investimento. Na verdade, o Bitcoin transformou num negócio sólido, né? Uhum. Ele não comprou a academia de fato, mas eu transferi isso em dinheiro para comprar. Bom, depois eu vou ser um cara chato com o Victor, que eu vou ocupar ele para ele dar umas dicas. Bom, vou até falar para a galera, não esquecer de comentar, né? O que eles querem ver, né? O que a gente debate. Que aqui, né? Dá para ver no nosso canal aqui que a gente tem uma pluralidade, né? A gente anda como a internet solicita. A gente fala de Big Brother, livro, filme. Que está em alta e a gente vai dar nossos pitacos, né? É, é isso aí. A gente não sabe de muita coisa, mas a gente estuda, né? É verdade. Victor, muito obrigado. Valeu. Também queria agradecer para a galera que assistiu a gente. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal do Copywriting Descomplicado. E também ativar o sino de notificação, né? Para você não perder nada do canal que tem o nosso bate-papo. Também tem outros programas do Victor, que ele analisa outras copies. É, está bastante coisa. Tem muita coisa, cara. Os dois vídeos por dia, hein? É, quem não está inscrito e nem acompanhando, está perdendo conteúdo de qualidade que em outros lugares teria que pagar fortunas, né? Pois é, é isso aí. Então, bom, não deixe essa oportunidade escapar não só das moedas digitais, como você tem o alcance de fazer coisas grandiosas e consumir material muito bom, que está aqui com a gente também. Então, eu já deixo esse convite para você. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí